Chegou a hora da nossa colação, não esqueçam de lavar a mão, beber o suco e comer a fruta. É hora da colação, é hora de alegria, é só acompanhar o que diz a melodia. É hora da colação, é hora de alegria, é só acompanhar o que diz a melodia. Vamos comer a fruta, vamos beber o suco, vamos comer a fruta, vamos beber o suco. Todo mundo comendo tudo.